O que é que a gente imaginou como um primeiro painel? Aqui tem tudo isso, né? Vocês, a maioria já operam, alguns não estão operando, alguns já sabem o que tem que fazer, outros não, alguns já fizeram curso no começo do ano, outros estão fazendo agora. Independente de qual fase vocês estejam, não é só isso, só ter começado, tem mais coisa. Se vocês terem visto coerência no nosso discurso, senão não teriam feito curso, senão não estariam aqui hoje, ou teriam feito curso e não estariam aqui hoje, alguns não puderam vir, mas o fato é que vocês viram coerência no discurso, vocês aprenderam um negócio que faz sentido, aquilo que olhava talvez não fazia, mas isso aqui faz sentido, está fazendo sentido. Eu não vou vender o discurso de David Weedman de novo, mas certamente vocês viram coerência no discurso. Mas só isso não motiva. O fato de você já operar ou não operar, o fato de vocês terem visto, sentido coerência no discurso, não vai fazer vocês saírem da inércia. Não vai. Parece que vai. Mas parece que vai num voo de galinha. dois, três dias operando, duas semanas operando, um mês operando, dois meses operando. Mas isso não vai deixar aquela chama acesa. Não vai fazer a mesma energia que eu, Antunes, ou outras pessoas que tiveram a sorte, de ter um ambiente cheio de pessoas que estavam ali todo dia, e fazendo, e fazendo, e aquele ambiente energizava. E o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um motivo. E é isso que o André estava tentando dizer. Eu até pedi para ele parar, senão perde o quê desse painel? Vocês vão precisar de uma razão, um motivo pelo qual vocês estão no mercado. Um motivo que segurem vocês no mercado. Isso é muito diferente. Às vezes vocês devem estar pensando, putz, o que ele está querendo dizer com o motivo? Onde ele quer chegar com o motivo? Não é tão simples. Ah, eu preciso pagar a conta. Putz, esse é o pior motivo que existe. Precisamente você está no começo. É um negócio estranho, porque quando você está operando, depois de um tempo, quando você se torna consistente, a gente fala que se tornar consistente, todo mundo acha que é um sucesso estático, né? Que é assim, olha, subiu ali, você atingiu um degrado e acabou. É um sucesso estático. Ser consistente não está longe de ser um sucesso estático. É um sucesso que você conquista todo dia lá na frente também. Talvez não tão doloroso ou tão penoso quanto esse primeiro salto de consistência. Talvez não tão penoso quanto isso. Esse é mais doloroso. Mas a consistência se conquista todo dia. Esse cara mais consistente consegue pensar que tem que pagar a conta e operar e por aí vai. Porque a máquina já roda. Agora, se o teu começo, logo no começo ali, eu não digo começo no mercado, agora o começo dessa forma de operar, a gente mesmo sabendo que você tem 2, 3, às vezes 5 anos de mercado, a gente diz ainda que muitos estão no começo, porque é o começo dessa forma de operar. É quase tudo muito novo. Nesse começo, se a motivação for eu preciso pagar a conta, vai dar certo? Senhoras, vamos lá. Não vai dar certo mesmo. Assim, vai acelerar o processo se tiver errado muito. Porque você não vai fazer uma frase que o Antunes diz, se a gente vai ter algumas coisas mais importantes sobre isso, mas isso tem na aula também. A gente busca deixar o evento com assuntos que não tem nas aulas. O Antunes cita um negócio muito importante, aceitar o risco de operar. Aceitar o risco de operar significa, a gente faz isso, dá dinheiro para receber dinheiro. Tem que aceitar esse processo. E eu lembro muito bem, está sentado ali, o Henrique, de uma palestra, eu estou abrindo, como a gente vai falar, eu lembro muito bem desse dia o Henrique. Ele estava em uma palestra que a gente fez na Paulista, uma palestra gratuita ainda. O Henrique já tinha feito um curso com a gente, se não me engano, Henrique, um tempo atrás, antes dessa palestra ainda. Na época que a gente dava a palestra presencial, em 2002 isso. E o Henrique já tinha feito o curso, já tinha feito cinco palestras, já tinha ido na mesma palestra cinco vezes. E eu falei um negócio diferente em uma palestra que marcou ele e engraçado que aquilo me marcou porque eu estou lembrando agora e isso não foi combinado. Ele veio para mim, ele vibrava, era um negócio pequeno, não era isso aqui. Ele vibrava, eu olhava um cara assim, não sei se vocês já tiveram a sensação de falar para os outros, você sabe quando a pessoa está gostando e quando não está e tinha um cara assim, você falava e ele fazia assim. Isso, isso, isso. Por exemplo, esse cara pegou, ele pegou alguma coisa. E ele pegou exatamente isso que o Antônio quis dizer. Ele pegou, eu tenho o exemplo de um tenista, se não me engano, que o treino é muito parecido com um tenista, não adianta. O cara não precisa ganhar, ele vai achar que ele vai ganhar o jogo ganhando todos os, não é, todos os, não vai, não vai, ele vai perder alguns. E não significa que ele é ruim se ele perder alguns. Porque é normal, acontecem vários erros, acontecem várias variáveis fora do seu controle. É igualzinho o mercado, essa analogia. mas aquilo marcou ele e aquilo me marcou porque ele falou, puta, é isso mesmo. E quando você fica tentando não perder um trade, por qualquer motivo que seja, você está, motivos seus, pessoais, ou porque não tem dinheiro, ou porque a tua mulher, a maioria são homens, se você não tem um complemento da tua família, você vai dar errado no mercado. Se você fala, por que eu vou falar para a minha mulher se eu perder esse trade ou se eu perder esse mês? Acabou, esquece. se você tiver que provar para ela, vem antes. Falei isso com o André esses dias. Vem antes. Isso é vem antes. Você tem que ter... Isso está tudo na costilha, por isso que eu não estou falando o que vocês têm que ter, porque eu pressuponho que vocês tenham acesso a esse material. Tem vários exercícios para você fazer para acertar a tua vida para dar certo. E esse é um deles. Ganhar a confiança de todo mundo, é comprar o comprometimento de todo mundo que está ao teu redor. E você não precisa provar para ninguém. Então o teu motivo não é esse, não é provar para os outros. Estou só eliminando os motivos. E sempre que você não quer perder, por qualquer motivo que seja, ou porque você não pode perder, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque está acabando, ou porque tua mulher vai brigar, ou por qualquer outro motivo teu, se você não pode perder, o que vai acontecer, André, você vai para o mercado. Não porque você não quer, porque não depende disso, mas quando você perder e você vai perder, naturalmente, no escape, você vai perder todo dia. Uma ou outra operação, você vai perder, fatal. no mercado que a gente pegou de 2002, 2011, a gente pegava 30 dias seguidos de positivo. E tinha dias que a gente pegava com 60% das operações para frente, o resto não era zero. Tinha dias que a gente passava um dia sem pegar um 3, de um TIC para trás. Mas é outro mercado, um mercado com volatilidade estreita, com muito lote na tela, com muito dinheiro disponível, não é o que acontece agora. Agora, é praticamente impossível você sair um dia sem uma operação, ou várias, pelo menos, perdedoras dentro do dia. Agora, se você vai com uma cabeça de que aquele dinheiro está... Não sai daqui. Sabe, eu tenho 20 mil, eu não quero para 19, não é, 19, 900. Eu não quero. Tem muita gente assim, e eu digo que eu tive umas fases desse... de passar por isso. Eu tive umas fases de estar alavancado no mercado com outras cagadas que eu fiz, de posição. Eu não queria perder um real. E eu falava, não vai ser lá para frente, aceita o risco. E o meu foi diferente, né? Eu, antes de zerar essa cagada, eu, desculpa as mulheres que estão aqui, mas a gente fala muito palavrão, eu toquei um foda-se. Falei, naquela frase que o cara que vai vir a mulher fala, fudido, fudido e meio. Se eu sei que o que eu estou fazendo é coerente, eu vou aceitar o risco. Eu vou pôr esse dinheiro em jogo no mercado, eu vou pôr esse dinheiro para fazer o trade no mercado. Então, vamos lá. Essa questão de aceitar o risco é essencial, mas vocês já devem saber isso na apostila. E vamos lá falar dos motivos para sair da inércia. Vou falar um pouco da minha história, tenho aqui um slide da história do Antunes, mas ele vai deixar para o próximo painel. Só para explicar um pouco o motivo para ajudar vocês, inspirar vocês, alguns já sabem isso muito claro na cabeça, e outros não sabem. Eu vou contar um pouco da minha história para inspirar um pouco dessa questão do motivo ou não é, para vocês terem ideia de se inspirar. resumindo, quando eu tinha 18, 19 anos, eu achava que fazendo os cursos eu ia virar autônomo naquela época. Operador autônomo com essa idade. E, assim como a maior parte de vocês achavam que ia operar dinheiro próprio fazendo cursos um pouco mais velhos do que 18 anos. Alguns com 18, mas a maioria um pouco mais velhos. igualzinho, não muda nada. A única loucura que eu fiz a mais é achar que sabendo menos, tendo menos conhecimento, sendo mais novo, eu, sei lá, teria tempo a favor, isso é verdade, não preciso de tanto dinheiro para me ver quando eu era mais novo, porém, mas obviamente ele era errado. e o fato que me trouxe para o mercado foi saber que a minha família, eu tinha um avô e um tio que eram de mercado e tudo, não autônomos, não eram geradores, meu avô era investidor, mas não era gerador e meu tio era funcionário. E aquilo me motivava, aquilo me fascinava, mas eu não sabia se era aquilo ainda, era, claro, eu gostava e tal, mas a chama não foi lá, a chama foi depois. Não deu certo isso, fui trabalhar, trabalhei numa empresa numa corretora americana, pouquinho tempo, depois voltei, no Brasil, fiquei numa consultoria dois anos, não operava, e aí quando entrei na Interfloat, na corretora, eu entrei operando carteira própria junto com o dono, por um ano e pouco, mais ou menos. E aí que foi lá a primeira vez que eu comecei a ter acesso ao que vocês tiveram acesso nas aulas. Não de maneira organizada, estruturada, ninguém pegou na nossa mão, na minha mão, ninguém pegou na momentúris também e falou, olha, quando pega ali, bateu, quando vai ali, tomou, consome liquidez, intensidade, agressividade, player, ninguém falou, ninguém organizou, isso a gente fez. Mas... Uma coisa importante, né, André, que isso é um paradigma, né, pessoal? Todo mundo acha que tem que ter contato com o trader, o cara vai sentar do seu lado e vai falar, compra aqui, compra ali. A primeira coisa que o André está falando, aceitação de risco. Eu posso estar comprado, todo mundo comprado, o Bradesco coloca vendendo 500 lotes, todo mundo estopa com medo e eu seguro. Ou eu estopo, vocês não. Então, o trade pode ser exatamente, pessoal, a mesma motivação, igualzinho. A aceitação de risco do momento. Se você está ganhando, você vai aceitar um risco diferente do que eu que estou perdendo. Então, o que que motivou o nosso crescimento de conhecer outros traders? Esse bate-papo depois. Isso que a gente conseguiu juntar no material, é o pós-trade. É a conversa de você falar, pô, lembra daquela alta, o Bradesco tomou, o Paco Pó Vendeu. Não quer no trade, né? O que importa, se for falar com o André, o que mais importa? Qual que é a... Tem várias coisas que mais importam que a gente coloca aqui. Nesse tópico, o que mais importa, se pudesse ter uma pergunta para um cara, uma, é melhor você perguntar, fazer as perguntas certas sobre mercado do que perguntas que preencham o teu... o que você quer saber. Porque nem sempre o que você quer saber vai te colocar uma alta de consistência. Mas isso é um tema um pouco mais para frente. E vamos lá. E aí, essa corretora começou a crescer, começou a atrair mais autônomos e eu acabei indo para a área de análise. E aí eu falo que foi aí que eu morrei porque eu já era, já tinha essa cabeça de análise técnica, eu não sabia da causalidade do mercado e por aí vai. E eu fiquei muito tempo fazendo isso. aí percebi que o meu mundo era totalmente diferente do mundo de quem estava na mesa. Eu alimentava esse pessoal com informação de mercado, com nível de suporte à existência, com análise e o pessoal que estava na mesa operando quase que não ligava para isso. Ligava, mas não fazia. E aquilo, mas eu vi que se conflita uns quatro anos e alguns também sabem isso, até pelos vídeos que a gente coloca. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu sempre quis operar. mas como eu dei errado no começo e eu estava profissionalmente empregado, eu não tinha motivo. Porque é muito difícil você largar um emprego com uma renda boa, mensal, e ir para operar um lote do mini e só mudar para dois quando você bater a meta de consistência sete dias em dez e ir para três quando você fizer sete dias em dez e ir para quatro quando você fizer sete dias em dez e passar pelas etapas que o Tunes vai dizendo para o próximo é muito difícil fazer isso. E vários de vocês devem estar nessa situação. Vários de vocês. Vários, vários. E a gente não está aqui para decidir isso para vocês. Isso não cabe a nós. Cabe a contar a história e ajudar vocês a achar um motivo ou não. Ou não. Você falou uma coisa muito importante, pessoal. Essa é a maior preocupação que é o nosso concurso. A gente só quer o dinheiro certo. Vocês concordam que uma palavra, uma frase que eu falo para vocês não quer por muita gente? Você fala, cara, faz empréstimo no banco, opera de dez lotes do grande, vocês vão fazer dez pós por dia, mostro quatro vídeos operando, eu tenho certeza que de 120 me serve. Isso foi errado. Eu tenho uma responsabilidade, pessoal, muito grande com vocês. Então a gente só quer para o mercado o dinheiro certo. Então vocês têm que ter muito isso na cabeça. Qual que é o dinheiro certo para a conta do mercado? É a conta de investimento, a conta pessoal de curso de vida e a conta do day trade. Não tendo dinheiro de day trade, palavra direta e reta. Infelizmente, você não está pronto para o mercado. Junta dinheiro e volta. Então você vai pôr em risco o dinheiro que não pode pôr em risco. E qual é o seu tempo certo? Quanto você tem de tempo para operar? Se você não tem, não tem. Acabou. Foque uma hora por dia. É pouco, né? Mas a fato é, esse evento vai fazer vocês pararem de viver ilusões. De achar que... De se iludir. De fazer... O futuro vira presente muito rápido, gente. A ilusão, né? Melhor a realidade dura hoje do que alimentar a ilusão por meses ou anos. e vamos lá. E o fato é que é muito difícil largar uma coisa que flui, uma atividade e você ir para um negócio que você sabe que não é fácil. Porque você já fez uma vez e tal. Sabe que não é fácil. Mesmo com suporte, por aí vai. E aí, a evolução da corretora foi muito bem, então eu estava tranquilo. depois, o dono da corretora a gente fez uma sociedade, abriu uma gestora de recursos, tudo, eu tive uma participação boa, era muito legal, era um negócio muito, muito bom. E durou um ano ali operando um pouquinho um pouquinho o giro mais alocando dinheiro em outras estratégias e tal e eu pegando a fluência do giro. Ali foi o barco para mim. Quando eu sentei no primeiro dia, demorou uns quantos meses organizando e tal, quando eu sentei no primeiro dia e eu lembro, estava eu, o dono e ele tinha contratado na época um cara para ser o head mesmo, para tocar o negócio. Ele contou para um cara de um fundo de pensão, um cara sensacional e tal, não sei o que. Conhecia muito de mercado, mas conhecia quase na área de giro. Ele falou, puta, você vai ter que fazer tanto por dia, você vai ter que gerar alfa, que é aquela rentabilidade que não é explicada pela alocação que você põe. Você aloca na bolsa, é um dinheiro que veio de uma alocação toda na bolsa. Agora o alfa é aquele dinheiro do giro, aquele dinheiro que você não está alocado, você está girando, você está fazendo uma renda extra. Você vai fazer tanto de alfa. fazer análise gráfica até 10 dias atrás. E agora? E agora? E eu sei que tem a bunda para operar, de verdade, em cobrança. E aí? Eu tinha um motivo. Eu precisava dar certo. Se eu não desse certo, eu ia embora. Acabou. O motivo não é... Não foi só eu gosto disso. É bacana, é legal ficar ali no computador e quando o pactual paga, eu pago para cima ou quando rompo uma renda. É legal, é legal, claro que é. Só que eu precisava de um motivo real. Aí eu fui atrás, de verdade. Aí eu fui atrás de aprender de verdade. Aí eu... Aí que a coisa começou. Fui lá. Fui nesse momento em que eu percebi que ou eu ia ou eu ia. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Isso foi comigo. E aconteceu mais um evento depois. Esse foi o start. E aconteceu mais um evento depois. Que... Bom, o fato é, sem citar motivos, o fato é que acabou dando errado. Essa gestão de fundos acabou dando errado. Por diversos motivos. E quando eu fui avisado, foi uma conversa na cozinha, foi uma conversa até muito boa na cozinha, da Asset. Só que foi boa. Foi um negócio bacana. Foi um negócio bem bacana. Bem bacana mesmo. E eu cheguei em casa, falei, puta, deu errado, né? Cheguei em casa, falei com a minha mulher. Falei, é, deu, né? Não... Tenho alguns meses para aprender a operar. tal, tal, tal. Mas a Asset não vai fazer muito sentido. A gente tem que ter uma boa interfloat, tal, tal, tal. Não vai fazer muito sentido ter essa gestão. Se tivesse outros motivos. Ela virou para mim, e eu não queria, talvez não quisesse uma resposta dela. Eu estava operando, só que eu estava operando profissionalmente. E eu tinha uma opção de achar outro emprego no mercado ou fazer o que eu sempre quis fazer da vida. Que era operar para mim. A primeira coisa que ela falou, hoje está na moda, isso está na internet, mas naquela época não estava. Ela contou a história da vaca. Eu não sei se vocês conhecem, hoje está rodando a história da vaca, tem até um pastor falando dela e tal. Quantos já ouviram falar, né? Ah, eu também, vou falar rapidinho porque metade não ouviu. É bom, é. O André fala, pô, vai rápido, que isso é tudo que você fala. Mas é importante ela. Ela é importante. E ela não falou nada, ela só falou essa história. e aquilo, aquilo me deixou, aquilo foi o meu motivo, aquilo me deixou aceso. Tive um primeiro motivo que era a necessidade, eu tinha que dar certo quando entrei na Asset, e eu tive mais um motivo que foi agora. Então, resumindo, a história da vaca é a seguinte, ela virou a primeira coisa que ela falou, ela sabe que eu não sou muito religioso. Ela, eu, bom, eu gosto de pregar o bem, eu não tenho muita religião. então, ela virou pra mim e falou assim, eu sei que você, mas, vamos lá, tinha um cara andando numa vila, né, e ele encontrou Jesus, né, aquelas coisas. Eu falei, porra, eu falei, mas sabe falar isso? Eu falei, calma, calma, eu falei, eu juro, juro por quê, eu sou, eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, eu só me falo isso, eu sou de cabeça ruim. Eu falei, calma. E aí, eles estavam passando e viram uma família muito, muito simples, muito, não tinha nada, resumindo, tinha nada. Viram uma família de um terraço, não tinha nada, tinha só uma vaca. E da vaca, eles tiravam todo o sustento, todo, 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 todo. Tinha nada, mais nada que eles tinham, não plantavam, não faziam nada. E aí, Jesus virou pra ele e falou, tá vendo aquela família, puto, coitado, o cara falou pro Jesus, coitado, aquela família só tem a vaca e tal, e eu ficava puto com ela. E ela virou, Jesus falou assim, olha o que eu vou fazer, jogou, jogou a vaca. A história do padre é diferente, ele fala que, ele pede pro retirante lá e empurra a vaca. Eu não ouvi isso dela, eu ouvi que Jesus vai lá e empurra a vaca e mata a vaca da família pobre, que não tinha, ela não tinha o proveito. E o cara ficou bismarro, eu falei, por que você fez isso com essa família? Ele só tinha isso, ela tirava o leite, fazia queijo, só tinha sustento de lá. Por que você fez isso? Ele falou, calma, passaram só alguns anos, eles voltaram, Jesus, esse andarinho, voltaram, passaram de frente pra casa, desse negócio de novo, tudo mudado. Cercado, bonito, gramado, com morta, jardim, estavam plantando, colhendo, ovelhas, vaca e tal. E aí o cara ficou bismarro, e aí foram conversar com, opa, quanto tempo você tem essa casa e tal? Fui, passamos um aperto aqui um tempo atrás, mas graças a Deus agora está tudo bem. A gente tinha uma vaquinha aqui, ela morreu e a gente teve que se virar. Eu ouvi aquilo, engraçado, porque ele me ligou e me contou. Foi verdade, foi verdade. Eu chorei na hora que ela falou, saiu uma lágrima do olho, falei, puta que pariu, era isso que eu precisava. Ela falou, jogaram a tua vaca. Até a história, jogaram a tua vaca, você está fodido. Eu falei, cara, é isso que eu precisava, de um motivo, eu preciso dar certo. Não tem jeito. Falhar não é opção. E tomar dois, três stops, passar um dia para trás, ficar desanimado, não é falhar. Isso é uma pedra que você encontra para poder melhorar. você vai bater, você vai dar dois passos para trás, só que se você não tiver energia, você não dá três para frente. Porque achar que você vai fazer uma história em linhas contínuas, não vai. Não vai. E aquilo me energizou, aquilo foi o meu motivo. Tinha um contexto. E aí, qual o motivo de vocês? Ver pessoas dando certo, talvez seja o primeiro motivo. Talvez seja o primeiro motivo, mas aí é o exercício de vocês. Vocês vão precisar, vocês vão precisar fazer isso, vocês vão precisar olhar para dentro de vocês, e procurarem um motivo. E procurarem uma razão. Desde que essa razão seja conflitante, com precisar ganhar dinheiro, precisar provar para a mulher, ou para a última mulher, porque a maioria é homem e a maioria deve ser casada. Então, provar para a mulher que isso não é legal. É melhor você fazer, ler a apostila, ver tudo que acerta toda a tua vida, e aí sim, você procura razões. Mas é muito importante vocês saírem daqui com esse receito. Qual é a tua razão? Qual é o teu motivo? para operar. Por que você quer isso? Porque você precisa querer muito para dar certo. Para dar certo, quando a gente já sabe de verdade, porque tem muita gente que quer entretenimento, quer ir lá operar um pouquinho, não tem nada de ruim com isso, vai conseguir. Agora, se você quiser dar certo, aí você precisa pôr energia, e pôr bastante energia. E, só que você vai precisar um pouco mais, do que só motivar, conhecer alguém, conhecer a gente, conhecer os outros caras, você vai precisar de um pouco mais. E essa história do Cabreste é muito legal. A gente fez um curso, vocês devem saber, porque vocês devem ter visto o nosso material, o curso da Olho de Tigre, de motivação pessoal. E foi engraçada a história, que quando, a semana que vem vai ter um churrasco, da galera da mesa lá, que foi lindo para esse churrasco, que eu fui de carona com o André, o André não bebe, e eu gosto de beber, ia na praia, bate e volta, eu vou com ele. Eu vou com ele, e até o nosso, fica tranquilo. E aí indo para esse, logo depois da Asset ali, dando errado, eu falei para ele, puta, e aí, e esse curso que você fez, que você falou que você gostou, no passado, motivacional, ele falou, ah, você não vai gostar muito, eu não queria me falar muito. E aí, eu insisti o saco, enchi o saco, indo para esse churrasco, a semana que vem, inclusive, eu acho que vai ser exatamente o fim de semana de churrasco, então, era bem nessa época do ano, bem em dezembro mesmo. Bom, resumindo, eu fui fazer esse curso, fiz o primeiro sozinho, depois fiz o segundo, junto com o André, e lá no segundo curso, tinha esse conceito de cabresto, faltava alguma coisa, a gente entendia, esse curso 1, ele é um tapão, é uma porrada, vai, faz o que você tem vontade, ele te consegue te energizar, para você fazer o que você tem vontade, e eu fiz tudo isso em conjunto, foi a história da vaca, o curso, foi tudo meio que, para dar um motivo, essa questão do cabresto, foi legal, porque, quando o cara estava palestrando, os primeiros 5 minutos, ele falou exatamente essa palavra, você vai precisar, para tudo que você quiser na vida, de um cabresto, a gente olhou e falou, na hora, um olhou para a cara do outro, e falou assim, a gente sabe porque, que todo mundo que estava na mesa, na corretora, deu certo, porque todo mundo que entrou lá, e fez o certo, que não focou em inventar, deu certo, a gente olhou um na cabeça, mas foi engraçado, virou um para cada outro, e falou assim, a gente falou até o nome, e falou, puta, é isso, as pessoas que estavam lá, elas tinham, a maioria tinha uma parceria, com o dono da corretora, ou seja, operava o dinheiro do dono, para trás, ficava tudo para quem tinha o dinheiro, e para frente, uma divisão proporcional, que é mais ou menos, uma ideia de próprio fã mesmo, mas sim ali, falando, olha, compra aqui, ou vende aqui, nada, mas o fato é, quando você sentia, que você tinha um cabresto, um cara que vai olhar, mas não para te julgar, e falar, olha isso aqui e tal, a figura, ter uma figura, que vai avaliar, o que você está fazendo, é o cabresto, o cabresto é um motivo também, você precisa gostar de mercado, por aí vai, mas o cabresto, ele segura, ele te faz não fazer cagada, ele te faz não ir para o all-in, não fazer, médios, médios, a gente faz, médios, a gente não faz, vocês vão ver essa diferença, não fazer médios no mercado, não fazer várias coisas, você tem, se você estiver sozinho, você vai fazer, porque não tem ninguém te olhando, e a maior parte, essas pessoas tinham um cabresto, e elas tinham um cabresto, e aquilo segurava, e o cara falou, isso é um evento motivacional, não tinha nada a ver com o mercado, a gente falou, puta, está aqui, aqui é, todo mundo tem um motivo, todo mundo gosta de mercado, alguns precisavam pagar a conta, efetivamente, precisavam pagar a conta, era aquele negócio, eles já sabiam operar, então, era uma, só precisavam fazer a máquina continuar rodando, não era sair do zero, sair do zero, precisavam pagar a conta, esquece, isso vai dar errado, então, esses caras tinham um cabresto, tinham como segurar, tinha alguém que falava, puta, eu não vou fazer isso, que, era meio que automático, te tirava de cagadas, e, essa frase, que eu acho que, essa frase que eu aprendi com o André, mas para outra coisa, e, você precisa se colocar em uma condição, em que falhar não é uma opção, não tem jeito, se você não tem, esses eventos, pô, muito melhor, se você não, não está no emprego, aquilo dá errado, você tem que sair, é muito melhor, minha esposa vai ter que contar a história da vaca, agora, a arte, é você se colocar nessa condição, sem estar, essa é uma arte, você se colocar em uma condição, em que falhar não é uma opção, sem necessariamente, ter empurrado a tua vaca, essa é a arte, porque é aí que você vai, se colocar em um estado adequado, para poder ganhar, para poder dar certo, sem, estar mentalmente, ou psicologicamente avalado, por outro motivo, faz sentido pessoal, faz? Eu sei que é abstrato, mas o mais legal, de tudo isso, é que daqui a alguns meses, a gente vai receber mil e-mails, falando, filha da puta, eu entendi o que você estava falando, porque hoje, vocês absorvem, mas vai caindo as fichas, daqui 15, alguns já caíram, você vê a cara, fala, eu não quero fazer assim, você fala, pô, tá, mas já, alguns não, estão indo assim, entenderam, mas não absorveram, daqui 2, 3, 5, 6 meses, 1 ano, vai cair a ficha de vocês, sobre o que é isso de verdade, sobre a importância, a gente está tentando resumir, 2 anos, ou 3 anos, numa mesa de negociação, sentada, nesses conceitos, é isso que a gente está tentando fazer, e vamos lá, e a sua fase atual, você está buscando conhecimento, buscando se aperfeiçoar, mas você precisa pôr em prática, aqui eu vou acelerar um pouquinho, porque eu estou vendo que o Antunes já está, quando ele começa a olhar para a minha cara, assim, ele falou, sou eu que corro, não é? Primeira coisa, senhores, eu sei que isso pode ser um pouco conflitante, para algumas pessoas, um pouco impositivo, o que eu sugiro que vocês tirem o gráfico da tela principal, não signifiquem que vocês, estou dizendo, o gráfico que a maioria tem essa raiz, essa raiz gráfica, essa raiz na causalidade gráfica, quando você, eu coloquei o Antunes, não sabe disso, por quê? Porque ele não aprendeu o gráfico, primeiro, ele aprendeu depois, então, para ele, até ele brigou comigo, quando a gente estava formando essa aula, eu falei, não põe isso aí, tirar o gráfico, André, eu falei, André, você não tem ideia, quando eu peço para alguém, numa aula, tirar o gráfico, daqui 15 dias ele vem e fala, puta, eu entendi o que você estava falando, aí eu consegui enxergar o que vocês falam, no fluxo de ordens, porque eu passei por isso, eu sei como é, se você tem um, se você está com uma tela gráfica do lado, e você não está entendendo nada, no book e no histórico, nada, no começo, você vai entender nada, você vai procurar o padrão que a gente te ensinou, mas você não vai entender o que está acontecendo, aliás, nem a gente entende tudo o que está acontecendo, é impossível entender tudo o que está acontecendo, mas no começo é pior, e o fato é, que se você largar uma tela gráfica do lado, e você já é enraizado naquilo, o que você vai fazer? Quando você tiver perdido o book e o histórico, você vai fazer o quê? Recorrer ao? E pior, esse é um, só que você vai fazer mais uma coisa, você vai procurar no book, no histórico, as respostas que você quer do gráfico, não é isso? É a pior cagada, porque você vai estar querendo tirar do mercado a informação, e não é assim que funciona, o mercado vai te dar a informação na hora que ele quiser, e não porque você vai bater na tela e falar, como é que está a Petro agora? Essa é a pergunta que existe, não tem lógica, como é que está agora? Agora está um com dois, é uma pergunta aberta, é uma pergunta sem lógica, você tem que acompanhar a história, todo o contexto, isso é a parte da aula, é por isso que a gente tira o gráfico, vocês vão ver o bem que vocês vão fazer para vocês, tirando por um tempo, não é tirar para sempre, eu vou esquecer, tirem durante a fase de aprendizado, durante a fase de adequação com a terra, tirem, vocês vão ver o bem que vocês fazem para vocês, e depois voltem, não estou falando para tirar para sempre, voltem, mas depois, se vocês tiverem a facilidade do gráfico, vocês vão recorrer a ela, e tem o plano de trade, claro que quem fez o curso anterior, já tem uma aula inteira dessa, só pus um resumo aqui, para deixar muito vago, para quem está no curso agora, que não está liberado esse módulo ainda, plano de trade, a primeira coisa que você tem que fazer, escolher o mercado que você vai operar, isso é complexo, e o André que fala isso, na aula de teste, três dias, eu opero três dias para dar mercado, não é? Não, mas a procrastinação é a primeira coisa que tem, não, mas eu estou acostumado com menino, a vaca de vocês não caiu, se ela caísse, seu perado é pelado, é verdade, é verdade, escutou? Se coloque em uma condição, em que você não precisa jogar a tua vaca, em que a tua vaca caiu sem ela ter caído, se coloque em uma condição em que você tem que começar, no teu tempo, no teu prazo, eu estou falando, pelo amor de Deus, ninguém larga emprego, é nome, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mas todo mundo tem o timing de você, todo mundo sabe o que vai fazer na vida, a questão é se colocar em uma condição em que você tem uma hora por dia, se colocou aqui nessa uma hora por dia, nessa condição em que falhar não é opção, nessa uma hora, e acabou, então teste de três dias, façam esse teste, por favor, ficam três dias em gravativo, para vocês verem que vocês mais se adequam, não sofram antes de fazer o teste, antes de fazer o teste, é tudo sofrido, agora depois de fazer o teste, aí vocês escolhem, perguntem para a gente, escolhem o tamanho do lote, eu até discuti com o Antunes isso, falei, pô André, vamos lá colocar, o cara vai ter que começar na fase 1, mas tem um monte de gente aqui, um monte de, menos de um vigésimo, que já opera, já tem habilidades desenvolvidas, e mesmo aprendendo o Take Reading, ou refinando o Take Reading, já vai poder operar com o lote maior, mas eu digo que é um vigésimo da sala, a maioria, mesmo que já tenha habilidades, faça o teste da consistência, começa com um mini contrato, ou com 100, 200, 300 opções, ou ações, se for entrar para a Equities, e só mude para o próximo nível, quando bater as metas de consistência, ok? Não é aqueles 15 dias, que você vai dar downgrade, ou 20 dias, que vai mudar a tua vida, só que pode mudar, pode transformar para melhor, pode fazer você não perder grande, e tem vários aqui na sala, que a gente puxa, não estou vendo visualmente aqui, mas que a gente puxa a orelha, e vários que não estão aqui, alguns, né, que não estão aqui, só não estão aqui, porque não fizeram isso, eles acharam que conseguiriam, ficaram tão energizados, tão puta, qual é isso? O cara pratica 2, 3 dias, fala, caramba, achei, invenção de fluxo, agressão, que lindo, o cara começa a aumentar, 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 estava operando maior do que o André, que já estava operando grande naquela época, estava operando maior que ele, o que vai acontecer? O cara vai arrancar, porque você não vai ganhar todo dia, você vai tomar umas, aliás, é o tema do último painel de hoje, sapatada, acho que é o nome do outro, você fazendo tudo certo, você vai tomar, tudo certo, você vai tomar uma ou outra, vai tomar, só que está tudo no processo de aceitação de risco, vamos lá então, muito importante escolher o tamanho do lote, e para todo o restante desse um vigésimo da sala, façam o teste de começar pequeno, não errem o que outras pessoas já erraram, achar que vai, eu vou ser diferente, eu vou começar grande e vai dar certo, começando grande vai dar certo, não vai dar certo, começar grande sem as habilidades desenvolvidas, não vai dar certo, o tipo de setado, isso é muito importante também, vocês começarem simples, e recebem muitas perguntas, e eu sou crítico, ele responde, e tal, o André também, pô, olha, não é o caminho, não é o jeito, as pessoas querem aprender, não gostaram, não estão duvidando, mas querem, do zero, colocar, mudar as coisas, colocar as coisas que vocês acham que tem sentido, com as coisas que a gente falou, e essa conexão agora é ruim, se você fizer o certo, começar, simples, comece simples o que a gente ensinou, e vai crescendo na base do simples, só depois da década que vocês têm, começar complexo, vai dar errado, vai ser difícil, vai ser mais complexo, e, metas e dinheiro, isso é muito importante no plano de frente, mas eu não vou detalhar isso aqui, porque isso é parte das aulas, aqui é mais emocional mesmo, isso eu quero dizer, quando você fizer a sua conta, e vai falar, olha, eu tenho até conta de envolvimento na apostila, vocês devem ter visto, envolvimento e corretagem, qual a estimativa de que vocês vão gastar, para poder passar a fase de aprendizado, mas vocês vão separar um dinheiro, não sei quanto, não adianta separar mil reais, porque mil reais não dá tempo de você, financiar o teu aprendizado, até você, financiar o teu aprendizado, esquece, tem um mínimo, tem um mínimo ótimo, você vai separar 10, 20, 30, não sei, quanto mais você tiver, mais tempo você vai dar, mais margem de dinheiro, você vai dar para estar certo, e isso é muito importante, eu não gosto de transcender os meus pensamentos para todo mundo, mas muita gente deve pensar assim, o André não pensava assim o tempo atrás, e tem fases que pensam assim, eu pensava assim o tempo atrás, e tem fases que não, e talvez muitos de vocês são similares a nós dos pensamentos, talvez alguns de vocês olhem para a conta bancária e falem, eu tenho X mil reais, conta, ou patrimônio, ou seja, eu não sei quantos de vocês fazem essa conta, não em dinheiro, não em bens, quando você faz essa conta, especialmente no começo, isso quando a máquina anda é outra coisa, quando você está no começo, você faz a conta, eu tenho tanto, se você não tirar o dinheiro que você, da sua conta trading, dessa contagem, você começa sem pensar, entrar naquela sensação de não querer que o dinheiro saia do teu bolso, não é Henrique? não é disso, de você não querer dar dinheiro para o teu mercado, é dar dinheiro para tirar dinheiro, você não vai ganhar, numa base, só de fazer, você tem que estar disposto a dar para receber, disposto a dar para receber, disposto a dar para receber, obviamente que não é uma estratégia coerente, porque senão não faz sentido não, senão você vai jogar estatística, só que se você não tira esse dinheiro da sua contagem mental, falando que eu tenho tanto, menos tanto, se você mantiver lá, a cada trade que você perder, qual a primeira coisa que talvez, você lembra? Eu estou dizendo talvez, mas alguns de vocês não são assim, mas estou dizendo que eu fui assim uma época, eu vi o Antunes ser assim uma época, e talvez alguns de vocês são assim também, então tirem esse dinheiro da contagem, como chama? da contagem do patrimônio de vocês, tirem, se vocês tirarem, é mais fácil aceitar o risco de operar, se vocês não tirarem, a cada vez que vocês perdem, vocês vão sentir aquela puta, eu não queria estar perdendo esse trade, eu não queria estar perdendo esse trade, e aí você vai entrar para aquele bolo que é uma espiral negativa, tá? E aí, essa é a última, fica tranquilo Antunes, essa é a última do painel, tomar muito cuidado com as perguntas que vocês fazem, as perguntas que vocês fazem para nós, para vocês mesmos, e as perguntas que vocês, não parece isso, mas quando você olha para o mercado, e você quer uma informação, você está perguntando para ele, não é isso? Parece ser louco isso, mas não é? A informação que ele te manda, é o que você perguntou, para ele, mesmo no subconsciente, você tem uma, o que você olha, você quer saber através de uma crença, mas você perguntou alguma coisa para ele, cuidado para nunca perguntar, as perguntas erradas para o mercado, e eu sei que isso é abstrato, e eu vou fazer questão de isso ficar abstrato, porque vocês já ouviram isso da nossa boca, e vocês sabem o que são as perguntas certas, e o módulo fala exatamente sobre isso, anotem essa frase, se vocês puderem, se vocês lembrarem, cuidado com as perguntas que você faz para o mercado, foquem nas perguntas certas para o mercado, entendeu gente? Vai cair a ficha daqui a alguns meses, esse evento é como se ele demorar as três meses, daqui a três meses a gente vai receber e-mail, ainda falando, desgraçado, agora eu estou entendendo, e tem muito mais que isso, claro, mas para você sair da inércia, o tema do painel era sair da inércia, para você sair da inércia, basicamente é isso que você precisa fazer, e, achei que tivesse o último, mas esse ia ser o último, mas se vocês perguntassem, o que você acha mais importante de tudo, se vocês perguntassem para mim, qual o mais importante de tudo, agora, de tudo, entre gatilhos, setups, dinheiro disponível, gerimento de risco, fazer o plano de treino, qual o mais importante de tudo, André? Isso. Quem falou? Setar em direção. Boa. Aliás, aliás, senhores, vocês podem, uma regra que faltou falar, quando a gente estiver aqui, vocês podem interagir à vontade, tem microfone também, as meninas estão passando, é só levantar a mão, nós perguntam, é legal perguntar no microfone, porque a minha pergunta tomou, para ficar gravado, para quem estiver em casa também, mas, eu vi, acertar a direção, consistência, vamos lá, fala, fala mais algumas coisas, vamos deixar, disciplina, atitude, porra, manejo de risco, manejo de risco, vamos lá gente, mas esse lado não fala nada, tem que ir aqui, coragem, oi? Coragem, coragem é uma palavra boa, mas ela, troque ela por aceitação de risco, é diferente, porque coragem, você pode fazer uma coisa na loucura, quando você aceita o risco, você não está fazendo a loucura, você está aceitando o risco, de uma coisa coerente que você está fazendo, é um pouco diferente, mas é sinônimo, mas troca ela por aceitação de risco, vai ficar melhor, controlar a ganância, controlar a ganância, senhores, tudo bem, isso tudo está certo, isso tudo é ação tática, mas você precisa de uma coisa que enraiza tudo isso em uma coisa única, boa, só ler, fazer tudo, tudo, para sobreviver a fase de aprendizado, que demora, e o André vai falar de fase exatamente agora, no próximo painel, porque se você passar a fase de aprendizado, você, vai dar certo, se você passar a fase de aprendizado, você vai dar certo, só que se você não estiver vivo, se você fizer coisas que não vão te manter vivo durante essa fase, você não vai dar certo, e isso amarra tudo, porque quando você, se você tiver essa crença enraizada na sua cabeça, via visualização, via anotação de papel do outro lado, na hora que você tiver uma situação de mercado, em que vocês vão ver no último painel de hoje, o mercado é bonitinho, tem hora que ele te chama para o enrolation, não é para isso muito, não é? Tem hora que ele te chama, o mercado hoje foi bom, o André hoje o mercado foi bom, hoje o mercado não chamou, ele chama para o enrolation, isso em quase todo o mercado, tudo bem, te operar às vezes mal e tal, mas o mercado chama, e na hora que o mercado chamar, e você tiver aquele lotão teu disponível, e você ver uma chance de fazer um médio, um outro, e um outro, e um outro, você vai lembrar do que? Eu preciso ficar vivo, se eu for para o all-in, basta um cara para me tirar do jogo, vai ver uma boletada, um stop grande, arrebenta aquilo, te stopa, você perde tudo que você tem um dia, pode acontecer? Ou se pode, é só ter o lote liberado, lembra, né? Uma coisa que o André falou, que é muito importante, essa questão de poder voltar amanhã, pode ser no seu cabeça. Você não pode dar o all-in, eu não posso dar o all-in hoje, hoje faz, eu já passei situações de all-in que eu podia ter quebrado, assim, de tomar um lote, passou um clique, né? Eu estava junto. Passou um clique, junto com o pior dia, podia ter sido o melhor dia. Não, mas, foi o melhor dia, depois de ter sido o pior dia. Engraçado, o meu não foi o melhor, mas o Dando Tênis foi, eu estava, a gente acabou de mudar para o padrão, eu estava operando certinho, só cinco lotes do padrão para fazer certinho. O mercado chamou, eu estava com 55. A gente não tinha risco liberado. A gente não teve o limite de risco na corretora, a corretora não tinha o limite, e não tinha o limite de risco para o GTS lá, e a gente foi lá na bolsa. A gente tinha que tomar o lote que a gente quisesse. Dá até medo. Dá até medo, mas é importante falar. O Dando Tênis estava com 480 lotes, e eu estava com 55. Eu tinha acabado de mudar para 5 lotes do padrão. Acabado. Mas uma coisa importante, ah, América e tal, não tem um... Não é, não é. Porque bastou, aquele evento, a gente estava, o André tinha ganhado, tinha batido a meta. Então estava o meu melhor dia, virou o pior dia, e virou o melhor dos melhores. Não, mas é legal eu te falar como é que foi o detalhe do negócio. A gente estava ganhando, tinha batido o método, eu já tinha batido o meu método duas vezes para 5 lotes. O mercado chamou. E aí a gente estava com a ordem pendurada na tela, na compra, só não lembro o preço, mas estava na compra. E aí vem, na hora de ver, a gente não dá uma ordem pendurada. O mercado deu uma primeira caída, parou, inverteu o fluxo, o que a gente fez? Comprou. Comprou, veio um cara aí, puf, boletada para baixo. Só que não veio agredindo devagarzinho os níveis de preço, veio na porrada. Vem na porrada, você não tem como estopar. Aí você ia estopar com meio ponto, naquela época dava para estopar com meio ponto. Se você estopar com meio ponto, o mercado já dava 3 pontos para baixo. Opa, vou comprar mais. Frita, ou espera a próxima agredida? Frita aí, frita a água ou espera a próxima agredida? Naquela época tinha muito lote na tela, vamos esperar a próxima agredida. O que aconteceu? Puf, outra porrada. Aí outra porrada, vocês vão ver, está fora, está fora. Quer dizer, está comprado, empolado. Só que se você estivesse fora, o que você faria ali? Você compraria? Ok, médio. Não, mas é assim. Mas é assim. Essa cabeça é certa, não é? Não é nada. Essa cabeça é certa. Pensar como se você estivesse fora. Claro, tem um limite para isso, não é? Toda hora. Só que, o que aconteceu? Aconteceu isso 5 ou 6 vezes. E na última, abriu a fila de compra, a gente comprado, e estopando, e estopando para baixo, só que parava, e comprando de novo, e falaram, o que você só for a favor do fluxo? Vocês vão entender daqui a uns anos, porque ir a favor é difícil. E junto com as boletárias. Porque você está na mão do clique do cara, você nunca vai adivinhar, vai adivinhar a hora que vai entrar no papel do cara, e a hora que vai dar a vomitada. Se você for um caçador, de ir a favor, você vai virar com a relação do risco retorno, você vai ganhar duas vezes e perder oito. Por isso que operar parada é melhor. Ok? Mas você não alavanca o movimento. Então vamos lá, isso é que a gente foi estopando, foi se enrolando, estopando, se enrolando, estava perdendo três vezes o que estava ganhando, ou mais, né? Não, não. E aí vem o último stop, da Brascan, não foi? Vem o último stop da Brascan, acho que é, sei lá, na casa, sei lá, alguma coisa 5, 35, 25, 45. A gente estava comprando a 7 ou a 9, da última leva de compra, da última média a 9, o mercado saiu a 5 vendedor. Então aqui, ele bateu, ele bateu do 7 para o 5, largou 400 lotes na venda a 5. E não tinha compra para baixo. O que que motivou? Porque essa é uma história legal, né? É, 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 a gente acaba mudando um pouquinho. Com esse stop da Brascan, eu lembro que eu estava, eu estava no médio, já estava caindo uns 15 pontos no meu financeiro. Nessa hora eu estava com 120 lotes, senhoras e senhores. O Bradesco entrou colocando 5 mil lotes. Então a Brascan estopou e ele pressionou. Quando eu saí para baixo, eu vi, eu não tinha mais nada. Eu, se eu precisasse estopar com 120 lotes, eu tinha que comprar uns 10 pontos. Até o lote. Não, 5 pontos até o lote, né? E aí o que que aconteceu? Ele colocou o lote, o mercado travou, pessoal. O mercado estava num game, daquele, louco, frenético. O mercado parou. Ficou todo mundo olhando o lote do cara. Esse cara, o cara colocou 5 mil. Pô, vocês concordam? Se eu com 100 lotes, empurrar o mercado mais 5, imagina quem tinha 500 lotes, e estragou todo mundo. Eu acho que é importante dizer isso. Tinha que andar. O cara pôs 5 mil na venda. É isso mesmo. Bateram, bateram um stop. Sei lá, eu não sei nem lembro quanto a Brascan bateu. Sobrou 500 vendedores na tela. 400 e pouco, sei lá o que, 500 na tela. Sobrou 500 vendedores. Num processo de baixa, tinha que cair mais. Tinha que entrar a cara desesperado e bater tudo pra baixo. Cada comprado igual a gente. Que comprava nas paradas. Tinha que tinha compra nas paradas. Na hora que enrolou todo mundo, mínimo ano do dia, faixa nova de negociação, não tinha comprado ganhando dinheiro. Tudo perdendo. Tinha que entrar vomitada no mercado. Tinha que entrar, depois desse stop da Brascan, tinha que entrar vomitada no mercado. Não entrou. Começava a tomar. A gente não dá tempo de olhar pra cara do outro. Mas eu sabia, a gente sabe o que tá fazendo. Alguém deu a primeira tomada em cima dos 500 lotes em versão de fluxo. Tinha tudo pra cair, não caiu. Não caiu, então agredindo pra cima, vambora. O cara tomou 300 lotes, eu tomei 40. Sei lá, Ele passou. Eu só não olhava, depois que a gente foi ver, eu falei, desgraçado, eu não ver teu fluxo, você tomou a fila. O que que aconteceu, pessoal? Começaram a tomar, sobrou uns 500 lotes. Eu tava tão nervoso, que eu tava perdendo muito dinheiro. Muito, mas muito mesmo. E eu tava numa situação que eu fui pro All-In. O lote que eu tava, não tinha como me estopar, eu me vi quebrado. Vocês já sentiram sensação de morte? Eu já quase morri, eu sou presidente de moto, na R-Grand, eu acordei com o farol de um caminhão passando do meu lado. Saiu na televisão, parou a Globo, pam, 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 minha esposa vendo, era eu caindo de moto, bateu oito carros, dois caminhões, sabe essa sensação? Foi a segunda vez que eu senti isso, eu ia quebrar. E aí, eu tomei o lote muito mais na necessidade de não aceitar o estar quebrado, e de eu tirar aquelas coisas, sai daqui, é muito assim pessoal, tem gente que quando eu tá com medo, corre, tem gente que bate, eu bate. Eu comecei, 25, aí entra alguém tomando mais 25, porque o 25 não acaba, ó. Ele de 25, que eu de 5, e aí eu falei, eu não fiz conta, podia ter tomado mil lotes, se eu quisesse tomar 5 mil, eu tomava, não tinha risco. Só que, resumindo, o que aconteceu bom? A gente viu que parou, eu até dei risada com o André nessa situação, né, ele ficou com a posição dele, tava com uma posição grande, mas ficou muito preocupado comigo, acabou o lote do cara. E aí, o que o André fez? Tomou pra cima, abri 25, 4 pontos pra cima. Pum, tomei 4 pontos, aí o mercado veio. Aí o mercado veio vindo, eu falei, o André, cara, o que você tá fazendo? Falei, cara, agora eu tô no controle. Agora, agora eu tô, ele virou pra mim e ainda falou, zero que eu vou descarregar. Eu não sabia que ele tinha 400. Pra mim, pra mim, ele não, tinha tomado muito, porque eu ouvia os cliques, eu ouvia os cliques. No mercado, a gente olha muito o que tá tomando e me dá batendo. Naquele momento, tava tão rápido, tão, que não deu pra ver. E eu também tava com 55, pra mim, eu fiz a conta, aquela pior conta que existiu no mundo. Eu não vou zerar aonde é pra zerar, eu vou zerar aonde? No meu médio. é esse dia de sorte. Fumou tão rápido, a gente pegou tão na mínima ali, que eu falei, ah, meu, hoje eu tava perdendo rápido, hoje eu não vou zerar, não. Hoje eu vou, hoje eu vou pra onde ir? Mesmo carregado, pro meu tamanho, naquela época, e hoje também, 55 anos, só de vendrada a desespero, eu falei, hoje não, hoje eu vou zerar certo. Puta, a gente arrebentou. Eu pro meu tamanho e o André, pro tamanho que ele dava. Mas sim, não guardem isso como uma história que vocês fazerem em segunda-feira. Essa é a história que vocês saberem que quebrar e não quebrar é um passo, é uma decisão. Eu vou resolver essa história numa frase. É a história triste com o final feliz. É. Tá isso aí? Entendeu? E a pior coisa, vocês vão ver um gringo falando, é ganhar dinheiro fazendo a coisa errada. Por que que deu certo? Foi uma conjuntura. Eu peguei o movimento. Outra coisa, se eu estivesse operando em qualquer outra corretora, tinha um estopado. Eu tava operando pra lá com um cor, só operava institucional. Era o único física que operava dólar daquele tamanho. Vocês acham que eles pensavam que era o cara que era o cara tomando? Operava o Bradesco, na época. Elas pensavam que era o cara tomando. Por isso que eu continuei tomando. Se eu estivesse operando em qualquer outra casa de autônomo, ia um estopado. Eu falava até onde vai esse cara? E o que que eu fiz? Eu tomei todo o lote e marquei pra cima. Eu falei, agora esses caras vão tomar. Virava a preço, eu tomava cinco. Virava a preço, eu tomava cinco. Fui tomando, tomando, tomando. Aí o mercado veio a favor. Aí eu lembro que eu mudei minha boleta pra cem. Eu falei, André, você irá. Eu dei uma. Quando eu olhei, o pessoal não sabia que eu tava com aquele lote. Eu olhei e falei, caralho, eu tô com 350, eu não ia precisar merda. Aí eu olhei pra ele e falei, eu tava quase zerando, eu fui zerando ali de 10 em 10, eu já não consigo me lembrar. Eu sei que eu zerei, na primeira vez que ele falou que tava carregado, eu falei, deixa eu sair na frente. Porque ele, o mercado é... Cada um, cada um. Não, autônomo não tem essa questão de concorrência porque ele pega o dinheiro do rastro do fluxo informado. Um autônomo não pega o dinheiro do outro. É a natureza de operar. A natureza de operar é muito parecida. Então, mas eu sabia que ele tava carregado, eu falei, deixa eu sair na frente, que na hora que ele falou, André, eu vou descarregar, eu falei, puta, é mais de 100 lotes. Naquele mercado, 100 lotes na tela, ele ia... Chamaria vendedor novo. Se ele não fizesse certo, colocasse 100 na venda na tela, o mercado ia falar, hum... Eu esperava virar comprador e lá pra cá. É, tem cara enrolado. Ele esperava virar comprador e batia nos caras. E eu fui largando o óleo e pindular, não de parada. É uma outra estratégia que eu fiz, pessoal. Aí é quando você conhece o jogo, né? Aparecia a compra, eu dava 100 lotes e tomava 10 pra cima. Entendeu? Tá confundido. Eu batia 100 lotes e tomava, marcava pra cima pra entrar o comprador. Então, eu batia 100, ficava 150, eu batia 100 lotes, tomava 10 pra cima, a galera já corria, ficava 50, 100, passava de 150, 1 mais 100 lotes. Pô, esse dia foi, foi animal. Só que o que aconteceu? Você lembra que o mercado tava, quando começou, a gente foi pro 27, veio pro 30, no 30 eu tava no 0 a 0. Falei, cara, agora eu vou disputar esses caras, desculpa. Eu segurei até o 34. Não sabe o que o mercado foi? Subiu mais 30 pontos, foi pro 60. Foi a mínima do mercado. Ah, eu já fiz essa compra. Já fiz, né? Podia ter feito 1 milhão, se tivesse virado e tal. Mas é fase, se tiver... É, tem uma frase boa, se minha tia tivesse bigode, era meu tia. Mas é o que o André falou, eu hoje, pessoal, eu vou falar muito disso, na próxima apresentação, eu acho que muito mais vale uma história consistência do que uma história de loucura. Se você pegar a história de quem é antigo no mercado, eu posso dizer que eu já tenho um pouco de tempo no mercado, quem sobreviveu foi o cara que fazia 5, 10, 20, 5, 10, 20. Conheço vários que têm histórias gloriosas, de 100 pau, 200 pau, 1 milhão, para não estar pro jogo. Ela tá fora. Aí é muito mais escolha. Qual a missão que você tirou disso daí? E quantas vezes vocês fizeram mais cagada que nem essa? Então, de lote, desse tamanho foi a única. Tá bom. Que a partir desse momento, eu bloqueei o... Na verdade, foi uma conjuntura, pessoal. A gente foi operar na Concora, a gente negociou a contratação da plataforma, então eu falava como o Guarante tem da Q-Float, eu fechei a contratação da plataforma, eu fechei a instalação na Bolsa, e ficou faltando instalar o GTS Line. Porque é isso, é o risco dentro da Bolsa, isso é limitar seu lote. Só que isso ia demorar dois meses. A gente não tinha nada. O pessoal confiava na gente, a gente tava dentro da corretora. Eles já não foram operados, eu falei, quando é, daqui a pouco vai entrar a gente com o pé na porta. Os caras falaram, cara, chegou numa situação que eu queria tomar dois mil watts, entendeu ou não? Só que eu não tomei aquele lote imaginando. E dentro disso, você falou, qual foi a lição que eu aprendi? Valeu a pena? Valeu. Por exemplo, financeiro, mas nunca mais quero passar por isso. Tá, mas depois disso, você deve ter exagerado alguma vez. Sim, mas sempre 100 watts, 150, 200 mil. A diferença daquela época, a peça época que eu arrisquei de 100, 200 watts, naquela época eu operava de 25, 50 na boleta. E eu fui pra quase 500. Eu, quando fui pra 200 watts, eu operava de 50 na boleta. Então, é uma situação, não é que, ah, o tamanho é muito grande, não, o meu financeiro comportava aquilo. Eu vou falar um pouco de degrau financeiro, uma coisa que eu tenho, muito, pessoal. Arrisquei, mas eu sempre arrisquei. Isso é uma frase que é perigosa. Na hora certa. Eu arrisquei, a princípio, na hora certa, mas muito dinheiro no mercado. Esse mês, eu tava muito pra frente. Apesar de, esse dia específico, eu poderia ter quebrado. Mas todas as vezes, que eu arrisquei muito pesado, eu sempre tinha dinheiro. Eu sempre tava com um mês, sei lá, quando eu ficava de 200 de suor, eu tava com 100 mil no mês, 50 mil no mês. Tanto que eu já entreguei em meses assim, de um dia, eu vou dar uma cagada de 200 lotes e entregar o mês inteiro. Mas a minha evolução, eu vou passar na próxima, na próxima slide com vocês, eu aumento o lote, pessoal, na consistência. A minha diferença, pra maioria dos traders que eu convivi, é que eu não paro com 5, 10 lotes. Então, se eu ia, eu lembro do meu começo, eu ia bem no peito, mas o meu mês começa assim, pessoal. Primeiro dia do mês, eu sei que a primeira semana do mês é dias operáveis. eu sei que tem ADP na quarta-feira, auxílio-desemprego na quinta e payroll na sexta. Então, segunda, eu começo ali meio tranquilo, no operacional, porque a virada do lote, né, de rolagem. Na terça, eu já tô operando bem. Na quarta, se eu pego o ADP, eu já tenho gasolina. Se na quinta, eu pegar o auxílio-desemprego, naquela época, pessoal, que eu operava desse tamanho, era um mercado um pouco diferente. Se eu pegasse o ADP, eu tava com muita gasolina. Auxílio-desemprego, mais gasolina. Eu ia pro payroll, payroll, às vezes, dava pra fazer um mês. Tipo, eu ganhava dois mil, três mil, eu fazia vinte no payroll. Cara, se eu fizesse, tava com trinta quilos na primeira semana do mês, eu vou pra cem. Eu não tenho esse negócio de, ah, tô com trinta. Isso foi o que eu aprendi. Eu vou contar às pessoas que eu convivi e por que que eu aprendi pra fazer essas coisas. Então, eu tô indo bem, tem que aproveitar a fase boa. Eu fiz trinta, eu faço cem, eu faço tudo. Entendeu? Eu não tenho isso muito, ah, não, fiz aqui, vou... Eu acho que hoje o mercado é muito mais... O mercado não comporta nem perto do restaurante. O mercado não comporta mais isso. É, por isso que eu falei. É, tipo, não está comportando, né? Não está comportando, vai ficar, não bota mais. Você faz se parar e faz ser consistente. Hoje, eu prezo muito mais por ser consistente do que fazer loucura de perto de dez, ganhar vinte, ganhar trinta, perto de dez e no final do mês você faz... Eu tenho todas as contas, pessoal. Você faz a conta no final do mês, o risco que você correu para aquele absoluto é melhor ser consistente com o ótimo enorme. Então, essa foi a lição. Aprender, pegar meu histórico, analisar no final do mês, isso numa gama maior de um ano e ver quanto eu corri de risco para fazer esse financeiro em meses que eu não corri tanto risco e quanto eu ganhei. Valeu a pena ter feito um mês sem pau e outro mês sessenta? Vai melhor ficar com sessenta e não correr o risco de quebrar. Eu acho que é muito mais, muito mais isso. Beleza. E aqui, esse painel a gente já encerrou. Agora tem um painel do Antunes de evolução. O André está perguntando para a gente porque ele entendeu direito a abordagem do Antunes na hora que ele foi para o stop enrolado lá, que ele batia para zerar, ele estava comprado, então ele batia, ele não pendurava as saídas na tela, ele esperava juntar a comprador e batia para poder zerar a compra, até aí todo mundo entendeu, né? Aí ele falou que marcava 10 para cima, tomava 10 para cima. O André falou que não entendia essa abordagem. Porque muita gente no mercado usa, agora já deu obrigado aqui, Muita gente no mercado olha até ela, obviamente, até institucional olha até ela para poder pôr ordem em tudo. Quando o mercado fica muito rápido e muito no auê, você não tem tanto discernimento visual de quanto está saindo. Então você começa, claro, você olha histórico, ele fica tão rápido que às vezes o preço importa mais quando o mercado está muito agitado, especialmente dólar, ativos mais parados, quem não? Mas está naquela trajideira e você bate 100 e mudou para baixo o tique. Quando você toma 10, você saiu de 90 lotes e o preço está marcado para cima. A sensação é de que o mercado está ainda na recomposição da venda, entendeu? É marcar, entendeu? Você marca o tique para cima. Mas isso funciona em alguns mercados, não é para vocês fazerem. Porque imagina, quantos lotes vocês têm que ter para poder fazer isso, entendeu? Agora vamos lá, em opção, vocês reparem que toda virada de preço, toda agredida que o cara consome a liquidez inteira do nível de preço. Está 1 com 2 o spread. Quando o cara toma alguém, toma tudo a 2, que abre a possibilidade de negociar a 3, já repararam que sempre tem uma senzinha que agride lá? Sempre. Já repararam isso? Isso é marcação de preço, mas aí é mais para achar stop, é outro tipo de marcação. Não é necessariamente marcação de alguém enrolado e tal. Mas em mercado, na agiteira, você pode ter certeza que isso funcionaria, mas é mais essa abordagem. Pessoal, só complementando um pouco o que o André falou, eu vou falar até da história com quem eu aprendi isso. Essa questão de marcar preço sempre existiu no mercado. Por quê? Você marcou o preço, vocês entenderam um ponto de plataforma, o mundo financeiro do cara. Então o cara, às vezes, está perdendo 50 mil, ele está com um lote gigante, pisca o lote, eu pisco um lote, ele vira perdendo 60, 100, dependendo do tamanho. É muito mais emocional de um último preço não está favorável para ele do que você... Quando me falaram disso, eu não acreditava. Até um dia que eu dei uma boletada, o Voltorantim puxou o dólar seis pontos. Eu estava com 80 lotes, tomei cinco, o Voltorantim puxou, eu abri a boleta e ele é na cara dele. Resultado foi mais de 10 mil reais só por causa disso. Então em situações de mercado, tem mercado que isso existe. Mercado estressado. Você imagina o mercado lá na mínima, imagina a Petro, na mínima lá 12, 11,50, você 49. Aí abre o spread, sei lá, fica 49 com 30. Aí vem um cara e marca 30, você vai ficar desesperado? Não dá para fazer isso, pessoal, com uma fila de 5 mil lotes, você marcar 5 lotes, você é bobo, eu já fiz isso. De marcar, entendeu? Mas quando o mercado está em uma situação de estresse, que qualquer coisa que pode acontecer, gera qualquer coisa, então você vê isso em sua conta. Você vê isso acontecendo. Você chama o stop de alguém. Então não só o stop, nesse caso do André não teria stop, isso é muito importante, isso é conhecimento de mercado, vale a pena voltar. O mercado caiu e estava recuperando 5 ticks. É muito difícil você acionar stop porque você está voltando para uma faixa de negociação. Stop geralmente, stop é acionado quando você entra numa faixa nova de negociação. Stop é geralmente na ida. Lá pegou uma vinda, queda, e aí pegou um movimento de volta. Pegar o stop para cima é mais difícil. Agora já que a gente falou, vamos até o final. O que aconteceu nisso? Quando tomaram, voltando na história, eu lembro de um lote grande da Fator. Eu falei, André, a Fator está pagando. O cara tentou tomar o lote e não conseguiu. Por isso que eu marquei para cima. O cara precisa comprar. Cada vez que eu marcava para cima o preço, imagina, o cara quer zerar a 7, saiu a 8, ele não zerou. Saiu a 9, o cara vai ficar desesperado. E cada vez que eu marcava, que virava nível de trono, ele ficava ali. Ele estava esperando como o mercado veio de queda, ele estava catando lata que a gente ama. Em vez de ele agredir, ele estava pendurando para zerar. Só que ninguém é agredir. Eu vi ele pendurando, sei lá, a 8, eu pum, marcava 8,5, entrava o que tomou e tomou 8,5, ele não agredia, ele pagava 8,5. Hora que ele pagava 8,5, pum, a 9, já entrava um monte e esperava tomando a 9, por isso que eu falei, eu vou pegar o cara. Isso a gente faz muito, é muito mais de entender a regra do jogo, como está funcionando. O que a gente pegou ali, a sensação do cara que viu o mercado caiu 15 pontos e não zerou. Não zerou no 14. Todo mundo não tem essa sensação. Enquanto eu podia ter pegado da mosca lá, então 10 pontos, aí 9, 8, 7, 6, 5, aí vem alguém dar uma coletada e você vira negativa. É a pior sensação que eu tenho. vou fazer uma observação do André aqui. O André estava falando que o cara que estava operando pela fator estava pagando esse 100 lotes, não estava? Correndo atrás do lote, como estava falando. O André aqui perguntou, esse cara que estava operando pela fator, a gente já tenta associar o cliente à corretora, esqueçam isso, né? O cliente operando pela corretora, né? Ele estava vendido? Não importa, você não sabe. O que importa é a circunstância com que ele paga. Ele precisava comprar para zerar. Ele precisava comprar. Para zerar, para entrar não importa, mas a circunstância com que ele paga. O cara pagou, não levou, agrediram para cima, o cara mudou a ordem, esse cara precisa comprar. Entendeu? É uma pergunta boa, você não sabe, não tem resposta. Então, ela é uma pergunta que te leva a ser um operário melhor. A gente nunca... Entendeu? Pessoal, isso sempre... eu respondo muito e-mail disso, né? Ah, eu li aquela agressão, eu tinha que entrar. Uma coisa que a gente resume o que a gente faz, eu não me preocupo se o cara está entrando ou não. O que eu olho, é o volume que ele tem, o impacto que ele vai gerar no mercado. Eu vou te aproveitar. E a circunstância com que ele faz aquilo? Em que momento? Como estava? É isso que a gente aproveitar, ele entrou com esse tipo de ordem, se continuar essa ordem, eu vou entrar de tal forma. A gente vai falar dessa aula também, o que você espera de cada setado. O que a gente espera de uma inversão de fluxo? O que a gente espera que aconteça? por isso que a gente segura lote, zera mais ou não. Essa marcação de preço de vários mercados. Teve esse mercado, tem uma época que eu aproveitei muito, mas para quem é mais antigo de mercado, o dólar teve uma época que tinha um robô do Itaú que o último era 8, eu vou arredondar os números, então o último era 8, ele pendurava uma compra a 7 e uma venda a 9. Tomavam, começavam a tomar a 9, ele mudava a venda para o 10 e pagavam o 8. O objetivo dele era atrapalhar a leitura da tela, você sempre via que tinha 200, 300, 400 lotes. Eu peguei essa dinâmica, eu falei, saiu o último negócio, ele muda 300, 400 lotes, naquela época a coroa era de 300, 400 lotes. Eu pintei o Itaú de vermelho, sempre que eu estava em uma posição maior, eu marcava, isso eu tenho vídeo, depois eu procuro vídeo e põe para vocês. Eu puxei o mercado 4 pontos, não só eu, você puxou não, eu ajudei o mercado a subir, porque eu marcava 5 lotes, eu entrava 400 no Itaú e ainda era Fator também, a Fator limpava o lote de cima. Aí, negociava para cima, eu marcava, o Itaú pagava 300 lotes, cancelava a venda e ficava 80 lotes e alguém raspava. Então é muito mais de o que a gente ensina de microestrutura. Qual que é o nosso objetivo, pessoal? Identificar a grande player e operar a ineficiência desses caras. Essa era uma ineficiência que eu identifiquei, só que ineficiência é momentânea. O cara, ua, isso aí? Não, uns dois meses. Normalmente, as coisas duram de um, dois, três meses é a sua. Depois, o cara, tem uma coisa, quando eu comecei a operar a bola, e foi até uma das coisas que me motivou a operar a bola, naquela época, acho que era 2009, todo dia, 10 horas da manhã, o Bradesco tomava 10 pontos para cima ou 10 pontos para baixo. todo dia, 10 horas, eu tinha alarme, 10 horas da manhã, ele abriu uma boleta e limpava o que tinha 10 pontos. A gente até falou, deve ser esquema que ele toma de alguém, tem que tomar o que tiver para tomar, e sempre 10 pontos tinha tipo mil lotes, entendeu? Ele ia buscar aquele lote lá de cima, e aí o que os autônomos faziam, ficava pendurado nesse meio. Todo dia, durou quatro meses isso, mais ou menos. Um amigo estava do meu lado e falou, puta, eu operava, eu ficava no mínimo dólar, vou contar um pouco aqui. E aí foi a fase que eu comecei a fazer um gás que 10 horas da manhã, eu sempre pegava uma boletada de três, quatro pontos ali, que o cara vinha e boletava. Só que você precisava ficar atento, para onde vinha. Aí eu esperava, eu não ficava pendurado vendendo, eu esperava o cara dar a boletada que eu dava na cara dele. Aí o mercado voltava dois, três pontos. Isso aconteceu em 2000, em 2004, 2005, na corretora, na época tinha, nem sai, era eletrônico e pregão mesmo, né? E tinha os horários certinhos de eletrônica, naquela época eu estava na análise, não operava. Não, não, eu me lembro no meu comecinho, eu estava operando, sim. Eu sei que tinha o GTS do lado, do dono da corretora que estava operando, e e aí começou a gritar, ele falou, puta lá, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Começou a entrar um padrão, também acho que alguém pela Indusval, na abertura do eletrônico do ano do almoço, ele ia lá e, porf, dava uma agredida até buscar um lote que o cara, eles penduravam um lote na venda, que seja, no nível de preço, qualquer, nem eu ainda estava falando, 10 pontos para dentro, mas era menos, e logo no começo do eletrônico vinha um cara e agredia tudo até buscar aquele lote. Esquema. Todo mundo percebeu isso e começou a operar escorado no lote do cara lá em cima. Eu tinha venda lá e naquela época era decimal de 10 em 10, podia pôr de, o dólar era de ponto em ponto 10, não era de meio em meio ponto, podia ir de 10 em 10. Todo mundo ficava puto, né? Porque todo mundo ia cobrindo, né? Imagina, você pode cobrir quatro vezes, né? Hoje, ou você está vendendo no 1 ou no 1,5. Naquela época de 10 em 10, você podia vender o 1 em 10, no 1 em 20, no 1 em 30, no 1 em 40, todo mundo ia cobrindo. Então os autônomos ficavam escorados naquele lote. Vinha a agressão, limpava o lote, só que aí começou com 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, 20 dias. Depois de um tempo, o cara do esquema começou a perceber e ficou caro. Por quê? Os autônomos não põem mais 10, 15 lotes para escorar lá. É na serência, né? 200. Aí começou a ficar caro com o cara. Ficar com o cara do esquema. O que aconteceu? o que aconteceu? Vamos lá, não te fazer. Fiquei voltando depois. Qual o esquema de hoje? Não tem. Pode ter aqui um tempo? Pode. Quando vocês vão pegar isso? Tempo de tela. O objetivo é buscar a ineficiência. Vamos lá. Foi em 2008. O que é que estava ajudando com o dólar? Segunda pergunta, a sua casa aqui, esse agora, não pode voltar o que é 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 o que é. Então, na verdade... Seria ótimo. Na verdade, eu peguei... Eu peguei... Ah, não. Vamos falar. Desculpa. A pergunta foi... se em 2008 a dinâmica... Como era a dinâmica? Como era a dinâmica do dólar? E agora, como está o mercado? Então, em 2008, eu não operava dólar. Eu comecei em outubro de 2008, eu estava muito mais como gerente de TI do que no mercado. Quando eu comecei, eu comecei no mínimo. O que eu tenho de contato com o pessoal? O mercado era louco, o spread do dólar era cinco pontos, mais ou menos, o que está a realidade hoje, só que tinha uma grande diferença. Na verdade, duas. não tinha o robô, então não tinha o robô, e sempre tinha um player grande. Então, eles conseguiam ver que o cara pagava grande e o mercado andava. Então, você via que o cara pagava, sei lá, 500 lotes no 1, não tinha lote até o 10. Os caras faziam, o pessoal todo fazia isso. Tomava no primeiro, o 2 e marcava o próximo lote no 10. Que é uma coisa que vocês aprenderam na aula. O HFT, nesse meio do caminho, ele tornou a leitura, a leitura e a evolução era diferente. Quando você compra, e o institucional deixa rastro, entra um cara grande, na crise, e para vários caras grandes para comprar ou para vender, independente do momento. Entrava um cara grande para comprar, ele era agrando rastro naquele movimento direcional. esse rastro é o top, né? É, e largava o lote na tela. Se esse lote alguém agretisse, contrário, se opa, estou no movimento errado agora. Agora é para lá. O robô, além desse institucional ter melhorado, evoluído, e ter operado de forma diferente, ele não larga mais lote na tela, ele não larga mais rastro. Ele vai entrando em ferramentas em que ele só toma quando está vendedor, ou ele paga de 20 em 20. É, bom, verdade, não é bom. Aí, o fato é que o HFT, no meio do caminho, você fez a pergunta, ele tornou a leitura, a leitura mais, que é o que vocês aprenderam como fluxo tóxico. Lembra o que é fluxo tóxico? O cara agride 200 na venda, bate 100 na compra. Agride 300 na venda, bate 100 na compra. Essa toxicidade te tira do jogo. O que, resumindo, resumindo o que mudou, o mercado anda de forma diferente. Ele anda assim, o mercado rasgava. Ele anda socado agora. Agora ele vai em uma faixa, parece que antes rasgava, aí voltava, rasgava, voltava. Agora ele vai nessa faixa que te machuca. O mercado sobe, você olha, o mercado subiu 20 pontos. Teve movimentos, agora na crise cambial recente do dólar, o mercado oscilou 100 pontos no dia. Eu comparei a oscilação de 2008 com a oscilação da crise que teve do dólar, foi igual. É o mesmo nível de oscilação, 80 pontos, 120 pontos, só que diferente. O mercado sobe 30 pontos, sempre ticando para baixo, sempre ticando para baixo. O que é o negócio que você... Igual é puro. Ele não vem, vem 2, 10, 20. Aí não tomaram a 20, enviam a 10 de novo. Ah não, é 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 8, fica esse negócio. Porque nesse meio o robô está comprando isso aí, comprando isso aí, e só atrapalhou um pouco.